E será que a saudade já te perguntou de mim? Será que a sua vontade ainda pensa em mim? É que na sua voz tá sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo num grau infinito Mas será que tem verdade nisso? Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me mande óbvio, brinde do seu coração Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me mande óbvio, brinde do seu coração É que na sua voz tá sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo num grau infinito Mas será que tem verdade nisso? Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me mande óbvio, brinde do seu coração Fora dos histórico Fora dos histórico, brinde do seu coração Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me mande óbvio, brinde do seu coração Me mande óbvio, brinde do seu coração Me mande óbvio, brinde do seu coração Se não tiver falta Hoje vai esperando a polícia Obrigado!